Olá a todos, olha, a polícia militar de Lages localizou o suspeito de ter agredido Esmeni Cresenzo, de 66 anos, no bairro Guarujá. O suspeito foi identificado como Michel de Souza Pereira, de 23 anos. Ele foi encontrado escondido em uma casa abandonada no próprio bairro do crime. Esmeni foi agredida com golpes de faca em um botijão de gás em sua casa. A vítima conta que Michel já perseguia alguns dias, demonstrando a intenção de roubá-la. Corro. Vizinhos escutaram e segundo Esmeni, se não fosse a ajuda deles, ela poderia estar morta. O jovem fugiu sem levar nada, estava foragido da justiça até a manhã deste domingo. Ela decidiu ir para uma vizinha porque ficou com muito medo de voltar para casa. Só volto para casa quando ele for preso, afirma a idosa que sofreu ferimentos de faca no rosto, no braço e também no tórax e ainda golpes com um botijão de gás na cabeça. O autor foi levado para a delegacia de polícia civil, pois estava comandado de prisão ativo pelo crime de latrocínio tentado contra a idosa. E agora encontra-se à disposição da justiça. E agora encontra-se à disposição da justiça.